Sou a garota invisível, mas às vezes isso não é tão ruim. Assim, posso ficar olhando para o Ash, meu crush. O tempo que eu quiser, sem que ele perceba. Tá vendo? Ele nem me viu. Ele só se importa com as tendências do TikTok. Sou a maior seguidora dele no aplicativo. Uh, acho que o inspirei a fazer um vídeo novo. Mas isso quase me custou meu telefone. Embora tenha o que dizer que talvez assim é que a situação se inverteria. Acessórios para conquistar um garoto? Comprar tudo? Meu pacote chegou super cedo. Acho que já estou com sorte. Vamos ver o que será de mim depois de usar todas essas engenhocas. Espero que vale a pena ter gasto todo o meu dinheiro com isso. É tudo o que eu preciso. Ei! Talvez eu possa te ajudar com isso. Limpar todo aquele suor do rosto dele. Ei, pare! Pare! O que você tá fazendo? Oh, oh! Recuperar, recuperar! De volta ao invisível. Bem, não funcionou. Que fracasso. Au! Olha para o meu cabelo. Pareço ter saído de um filme dos anos 80 ou algo assim. Se o garfo funcionou para a pequena sereia, deveria ter funcionado para mim. Uau! Talvez eu deva experimentar o aspirador de pó para dar um jeito nessa bagunça. Torça para que o cabelo ainda fique na minha cabeça. Uau! Impressionante! Meu cabelo está tão macio e sedoso agora. Ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar a perfeição. Todas as celebridades estão usando tranças hoje em dia. Então não tem problema nenhum em testar eu mesma. Os anos 90 estão de volta, querida. Estou gostando muito desse penteado divertido. Eu deveria registrar esse momento para me lembrar dele para sempre. Um pouco de cor nunca faz mal a ninguém. Isso é que eu chamo de grunge moderno. Espelho, espelho meu. Alguém tem a pele mais clara do que eu? Bem, eu não. Ainda não. Mas estou chegando lá. É hora de remover a película. Ufa! Eu estava com medo de que fosse doer, mas não. Na verdade, está até fazendo cócegas. Funcionou? Oh, não consigo ver nada. Preciso dos meus óculos. Oh, uau! Funcionou como mágica! Mas ainda estou muito pálida. Preciso colocar um pouco de cor nessa tela em branco. Vou conseguir. Vejamos. Vou começar com este tom de marrom. Espero que meu rosto não pareça ter caído em um pântano depois disso. Sabe de uma coisa? Parece que estou fazendo uma cara de alienígena. Mas confie no processo. Confie no processo, Pixie. É agora ou nunca. Ei, isso está ficando melhor do que eu esperava. Gloss de morango e pronto. Uau! Olá, lindona! Uh, essas roupas simplesmente não estão legais. Chegou a hora de testar minhas habilidades. Não há nada que não tenha na minha bolsa. Nem precisei fazer o feitiço indetectável de extensão da Hermione. Azul celeste e rosa algodão doce. Duas das minhas cores favoritas. Parece ter saído direto do armário da Arlequina. Com um toque sedutor e romântico. Combina perfeitamente com meu cabelo e maquiagem. Atenção para Pixie nova e aprimorada. Uau! Fala sério, agora não! Esses cadarços estão atrapalhando meu desfile. Espera! O que ela está cochichando com ele? Uh, parece que finalmente ele me notou! Oh, meu cavaleiro da armadura brilhante! Meu herói! Como poderei te retribuir? Oh, esses olhos! Uou! Ah! Ai! Ele me sacaneou! Não sei o que dói mais. Meu coração ou os tornozelos? Que malvados! Vou mostrar pra vocês. Ninguém mexe comigo depois que eu coloco isso. E dá pra ficar só olhando? São tão coloridos e divertidos. Quem tem tempo pra perder amarrando cadarços? Tenho coisas mais importantes pra resolver. Hashtag eu que mando. São bem fáceis de usar. É um dinheiro bem gasto. Quem tá rindo agora? Isso vai te ensinar a não brincar comigo. Preciso me refrescar. Perfeito! Tô ficando muito boa nisso. Alguém parece com vergonha pelo que fez. Eu sou uma pessoa que perdoa. E meu amor por ele ainda é forte. Então, talvez este seja um bom momento pra revelar o que eu sinto. Aposto que essa é uma maneira criativa de fazer isso. Melhor do que uma mensagem de texto. Vou escrever bem grande pra que ele consiga ler. Sou sua maior fã, Hashtag. Ah não, meu plano deu errado. Que vergonha! Estou me sentindo deprimida. Preciso de doces. Uh, sabor de chocolate. Vem pra mamãe. Uh, esse comer por estresse tá acabando com a minha forma. Mas não tô a fim de praticar todos aqueles esportes chatos. De qualquer forma, ir à academia é supervalorizado. Este acessório é bem divertido. Parece o braço do doutor Octopus. E não precisa ser cientista pra montar. Shake, 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 senhora. Shake your body line. Work, 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 senhora. Work all the time. Vamos ver os resultados. Oh, não! Oh, no fim, eu tive que ir pra academia. Mas ei, o Ash também tá aqui. Isso é um plot twist. Muito bem, Pixie. Hora de fingir ser uma garota fitness. Oh, pobre Ash. Isso não é jeito de pular corda. Eu tenho o que ele precisa. Espero que isso nos aproxime mais. Pelo menos ele vai me notar. Apenas deixe e confie em mim. Eu tenho a cura pra essa febre do amor. Ainda bem que o Ash não é telepata ou algo assim. Seria muito constrangedor se ele ouvisse meus pensamentos. Espera. Somos amigos agora? Tipo, de verdade? Oh, essas garotas são as piores. São tão cheias de si. A definição de egocêntricas. E o Ash está admirando? Eu também posso fazer isso. Só preciso... Cadê? Aham, disso. Parece bem desconfortável, mas espero que valha a pena. TikTok, aqui vou eu. Talvez milhões de pessoas assistam o meu vídeo e o Ash fique com inveja. Oh, isso não é tamanho Kardashian suficiente. Preciso de algo maior. Ei, tive uma ideia que pode funcionar. Desculpe, Sutiã, mas você tem uma tarefa mais importante agora. Sim, exatamente como eu queria. A única coisa que resta a fazer é encantar o Ash com meus passos de dança. O que acham de mim agora? Aqueles lábios tão lindos que dá vontade de beijar. Queria até tomar um pouco daquela sopa. O que acabei de dizer? Se recomponha, Pixie. Preciso cuidar dos meus lábios. Devo ter algo pra isso na minha bolsa. Dois elásticos de cabelo farão maravilhas. Este vai para o lábio inferior. E este para o lábio superior. Ah, não! Não na sopa dele! Se tinha alguma chance de ficarmos juntos, agora já era. O que ele tá fazendo? Por que tá vindo aqui? Quero enterrar e esconder minha cabeça, como fazem os avestruzes. O quê? Acabei de ganhar um beijo dele. Não consigo me concentrar em mais nada. Continuo revivendo aquele momento incrível na minha mente o tempo todo. Quê? Ela tá me convidando? Oh, sua cretina. Fez isso de propósito pra me constranger. Bem, ela conseguiu. Por que ele rasgou o convite? Oh, ele quer sair comigo. Meus sonhos estão finalmente se tornando realidade. O que é isso? Ele comprou um presente pra mim. Uma escolha estranha, mas tudo bem. Ai, meu coração. Parece que estou recebendo um anel de diamantes. Preparem-se, galera do Ensino Médio Lala Love. Porque este casal irá surpreender vocês.